O Datena que era o cara que poderia parecer ter essa popularidade, porque ele é o mais famoso de todos, só que o povo não deu a credibilidade política para ele, ou seja, ele entrou na disputa com 19 e hoje ele está com 2, 2 pontos percentuais, significa o que? Que foi o maior revés político da história até hoje, Datena é a maior vergonha eleitoral que o Brasil já assistiu até hoje, arrogante, ele sempre falou com a televisãozinha lá, quando ele viu alguém face a face combater nele, quando alguém tocou na ferida dele sobre agressões, ele ficou maluco, perdeu as estribeiras, faz um videozinho ou outro, alguém comemorando a cadeirada, porque tem gente doente mental igual ele, comemorando agressão contra outra pessoa, só que ninguém vai dar o voto para ele, isso é assustador, ele é o principal case de insucesso político na história, então ele tinha a popularidade, mas eu consegui descredibilizar ele, ele também por estar vazio em propósito, conversar fiado, e esse episódio todo, a rejeição dele está batendo 70%, o que significa isso aí? Significa que não é só a popularidade, tem que ter viabilidade, confiança, o povo tem que olhar no olho e falar, eu acredito que você está falando. Poder Monitor, acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Obrigado. 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 Obrigado.